Você fica lente, fica obediente, fica o mal, você conhece porque não tem medo de cara feia, não. Deve-se na força pra matar leão, se tá vivo, se é atingido, se é muito pequenininho, você pode ser. Pode falar de Deus como um sanção, amigo de Deus como o Abraão, muito inteligente como o Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé, lute, 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 como o Davi lutou. Dança, dança, dança como o Miriam lançou, grite, 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 como o seu sucesso é, gritou e derrubou as palavras da força do Senhor. Lute, 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 como o Davi lutou, dança, dança, dança como o Miriam lançou, grite, 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 como o seu sucesso é, gritou e derrubou as palavras da força do Senhor. Obrigado.